Agora eu tenho um recadinho para aqueles amantes das compras online, sabe? Shen, Shopee e outros sites do tipo. Acontece que a partir de hoje, 1º de agosto, começam a valer as novas regras para compras internacionais pela internet. A medida já tinha sido anunciada pelo Ministério da Fazenda no final de junho. O objetivo do programa é regulamentar as compras importadas e cobrar impostos na origem, antes do envio das mercadorias para o Brasil. As empresas que aderirem à medida terão isenção do Imposto Federal de Importação nas compras do exterior, abaixo de R$ 50, que é cerca de R$ 237. Na prática, os produtos podem ficar mais baratos para os consumidores. E a nova regra se aplica para qualquer compra de produtos de fora do país, desde que a venda seja realizada por uma empresa que tenha aderido ao programa. E se você ficou com alguma dúvida antes de fazer suas compras, vá lá no site metropolis.com para ver a matéria completa. Assim você vai fazer suas compras com consciência, viu?